Vamos começar hoje com o próximo passo. Então, na aula passada e na aula retrasada, a gente se dedicou ao que eu considero uma das coisas mais importantes, porque é a base da pirâmide, que é o que a gente chama... Se eu estiver atrapalhando, vocês avisam, tá? Então, é o que a gente chama de modelagem conceitual. Então, modelagem conceitual é quando um modelo, ele foca em quem? Quem é o foco do meu modelo? As entidades, classe, a gente faz um modelo conceitual para quem? Para o desenvolvedor? Será que é para o cara que desenvolve? Eu diria que também, mas mais do que isso, a gente faz para quem? O usuário. Como é teu nome? Stephanie. Esse óculos está meio ruim assim, né? É que eu vejo mais ou menos quando eu estou sem óculos. Para o usuário também. Então, a gente está pensando no usuário, a gente está pensando também um pouco no desenvolvedor, e lá na frente tem a aplicação, mas nesse momento eu estou pensando no usuário. Agora, a gente vai ver um novo foco, tá certo? Então, preste atenção, porque agora a gente vai falar de representação de dados, certo? Então, percebam que agora eu estou começando a me preocupar com o jeito que eu vou guardar o negócio, que eu não estava antes, certo? E vou falar de modelo lógico, tudo bem? Uma boa parte dessa aula foi extraída e adaptada dos slides do Celso, tá? Claro, com a autorização dele, a gente está trabalhando... Ele dá uma disciplina dessa de banco de dados lá no UTF-PR, e a gente troca slides, e a gente troca ideias, etc. Então, um agradecimento aí, porque uma boa parte está vindo de lá. Oi? Oi? Vou, mas não agora. Então, vamos lá. Eu queria que vocês considerassem agora o seguinte. Imaginem que você tem uma nota fiscal, certo? Vocês têm essa nota fiscal aí, estão olhando a cara dela? Então, eu quero que vocês peguem o papel agora, tá certo? Eu quero que vocês peguem o papel agora, e o que vocês vão fazer é o seguinte. Eu quero que vocês proponham um formato para guardar essa nota fiscal. Qualquer. Eu quero que você invente um. Tudo bem? Então, você vai pegar a nota fiscal, você não precisa pegar tudo não, tá gente? Não precisa pegar todos os detalhes da nota fiscal, certo? Tentem imaginar, tentem imaginar coisas mais importantes assim, e vocês vão guardar essas coisas em um formato de armazenamento, tá? Vocês vão guardar isso aí, tá? Então, eu quero que vocês proponham isso agora, tá? Como guardar essa nota fiscal. Tudo bem? Oi. Então, só retomando aqui, eu disse para vocês que não é um modelo ER. É um modelo, vocês vão propor um formato de armazenamento, tá certo? E eu vou ajudar vocês agora, para ficar mais claro o exercício. Vamos fazer comigo aqui, o que vocês acham que seriam coisas importantes aqui? Nessa nota, se você fosse guardar ela. Hã? O emissor, você está falando Greenleaf Design? É, o emissor depende de se sou eu que estou emitindo, né? Ou se é uma nota fiscal de uma coisa que eu comprei. Porque se sou eu que estou emitindo, eu não preciso guardar porque você sempre é o emissor, tá certo? Se for alguma coisa que eu comprei, aí sim é importante eu guardar o emissor, porque aí eu vou receber várias notas fiscais, tá certo? Tudo bem? Então, o que vocês acham? A gente tem que tomar decisões aqui. É uma nota fiscal que eu emito ou que alguém emite para mim? Para simplificar o modelo, vamos fazer uma nota fiscal que eu emito, tá certo? Porque eu quero simplificar esse modelo. Então, como eu emito a nota fiscal, tá? Eu não vou guardar o emissor. Mas se... Opa, desculpa. Mas se fosse uma nota fiscal... Se fosse uma nota fiscal emitida por terceiros, aí sim eu teria que guardar o emissor, tá? Nossa, esse negócio está ruim porque... Horrível, né? Mas tudo bem. É porque eu não tenho mouse aqui e aí eu... Bom, enfim. Então, essa é uma nota fiscal que eu emito, tá? E aí? Então... Então, como eu emito, toda essa parte aqui, ó... Eu não preciso guardar, porque isso aqui sou eu, tá certo? O que mais? A data de emissão é muito importante, tá? Então, isso aqui, ó... É uma coisa que eu vou querer considerar... Porque é muito importante, né? Eu saber quando foi que eu emiti. O que mais? Hã? Pra quem? Pra quem é importante, tá? Então, o chip 2 aqui, né? Tá. Pra quem? O que mais? O valor? O valor? O número da nota é fundamental. Tem que ter um número, tá certo? Tá? Então, o número, né? As notas são numeradas. Tem outras coisas que também são importantes, mas que eu vou deixar de lado. Tá certo? Por uma questão de simplificação. Tudo bem? Aqui de cima. Só que tem o detalhamento da nota, e isso me interessa. E aí eu queria que vocês me ajudassem no detalhamento da nota, a me dizer quais são as partes que vocês levariam em consideração. Hã? O código do produto ou serviço que eu tô vendendo ou fornecendo, não é isso? Vamos considerar isso como sendo o que ele chama aqui de item. Tá certo? O que mais? Hã? O que mais? Você acha que a quantidade é importante? A quantidade é importante, né? Tá? A quantidade é importante. Você acha que o valor é importante? O valor da unidade. Eu posso guardar, porque depois do outro eu posso calcular, né? Tá? Então, esses são dados importantes. Tudo bem? Os outros também são. Mas vamos considerar, tá certo? Vamos considerar que eu quero guardar somente esses dados aqui. Tudo bem? Eu quero guardar esses dados aqui. Então, eu quero que vocês me digam agora, como vocês fariam um arquivo, tá? Como vocês guardariam em arquivo, esta nota. Tá certo? Lembrando, não é um modelo entidade relacionamento. Tá certo? Não é um R que eu tô pedindo. Eu tô pedindo um modelo que daqui a pouco a gente vai chamar de lógico. Que é, qual é o formato pra guardar isso no disco. E aí você propõe o que você quiser, tá? Inventa qualquer coisa. Tudo tá valendo. Não tem resposta certa. Tá certo? Muito bem. Então, na verdade, por que eu trouxe esse exercício pra vocês? Porque a gente está... Eu tô colocando vocês diante de uma questão que... É uma questão que tem motivado uma grande parte dos estudos dos brancos de dados. Uma coisa é o mundo como ele é. Outra coisa é como você abstrai o mundo. Que é o que a gente estudou nas duas últimas aulas. E uma terceira coisa é como você guarda isso num computador. Tá? Inclusive, uma coisa interessante é que o amadurecimento pra forma como a gente abstrai o mundo, ela veio depois. No começo, as pessoas só jogavam coisas em arquivos sem se preocupar tanto em modelar e não sei o que. E aí com os anos foi se amadurecendo e evoluindo essa parte da modelagem conceitual. E na próxima aula eu vou mostrar uma coisa interessante que está acontecendo nos tempos modernos, mas eu não vou mostrar hoje. Então, hoje, a gente tem que entender esse desafio, que é o que a gente vai chamar de modelagem lógica. Tá certo? Qual é o desafio do modelo lógico? O desafio do modelo lógico é justamente esse desafio de como eu guardo as coisas. Tá certo? Então, antigamente, como é que os dados eram representados? A grande maioria dos dados eram representados em papel. Você tinha lá o papel. Então, você tinha texto, figura, tabela. Tá certo? E você usava tinta e tinha uma pessoa, o leitor, que ia lá e tinha que entender o que estava representado. Tá certo? Quando você chega no computador, você já começa a se preocupar com coisas que, na época que se usava o papel, as pessoas não se preocupavam. Que é, qual é a natureza, qual é o tipo dos dados que você está lidando. Tá certo? E aí, você começa a ter uma escala. Esse gráfico aqui foi, inclusive, produzido pelo Celso. Eu acho um gráfico muito interessante. Porque ele bota, no eixo horizontal, o que ele chama human-friendly e machine-friendly. Então, você está se deslocando de coisas que são mais fáceis de serem processadas por humanos e coisas que são mais fáceis de serem interpretadas e processadas por máquina. E se você olhar, isso coincide com uma outra métrica que eu vou comentar aqui, que é quanto os seus dados estão estruturados. Então, a forma como os dados estão estruturados é muito importante quando você faz essa escala aí. Se você imaginar figuras. Figura é uma coisa que as pessoas adoram, né? Em que é a primeira coisa que os homens fizeram nas cavernas lá. É uma coisa fácil de você fazer. Não tem quase código nenhum intermediário. Tá certo? É muito bom para humanos, mas para máquinas é difícil interpretar isso aqui. Texto já é uma coisa que exige um avanço. Você tem um código por trás que é uma língua. É melhor para as máquinas do que figuras, tá certo? Mas note que você já estava fazendo com que os seres humanos tenham que codificar coisas. E aí você vê grafos, árvores, tabelas e listas. Então, bom, eu não sei se necessariamente a gente segue essa sequência, tá certo? Mas aqui é para mostrar para vocês que você vai se deslocando no eixo para coisas que são mais formatadas. E isso é o que vai fazer a gente se deslocar do que a gente chama desestruturado para estruturado. Tá certo? Que é uma coisa muito importante a gente trabalhar aqui. Então, na verdade, agora, quando a gente chega no que a gente chama de modelo lógico, que é o que a gente vai trabalhar, a gente começa a pensar em modelos para descrever as coisas. Bom, alguns slides eu estou vendo. É, é, eu... Essa máquina está me dando alguns problemas. Aí ela está distorcendo alguns slides. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou trazer uma versão anterior junto. Porque aí toda vez que o negócio estiver... Toda vez que ele estiver distorcido, eu pego da versão anterior. É que a versão anterior não está tão completa, mas pelo menos ela não está distorcida. Então, na verdade, o que eu queria mostrar era isso aqui, ó. Bom, eu queria ter adaptado para a história da nota fiscal, mas a gente vai fazer o da nota fiscal junto. Tá? Quando você quer guardar alguma coisa no disco, uma das perguntas que você faz é... E agora notem. Eu estou saindo do modelo conceitual. Porque o modelo conceitual é aquela coisa que eu abstraí as coisas como o usuário pensa. E eu digo, tá, mas agora eu tenho HD, eu tenho um formato lá, eu tenho que representar aqui um stream de bytes lá. Como eu faço isso? Tá certo? Aí você começa... Por exemplo, aqui é um exemplo que eu tenho de... É um exemplo... Por acaso, ocorreu animais pré-históricos, tá? Não tem nada de proposital nisso. É porque eu pensei em alguma coisa bem incomum como o que é, que vocês conhecem. Por exemplo, por esse seu saldo, como é seu nome? É? Flávio. Suávio? Flávio. Ah, Flávio. Estou vendo errado. Flávio. Flávio. Você acha que o crescente é saldo é um dinossauro? Você acha que sim? Você acha que é, né? Mas não é. É um animal pré-histórico. Mas não é um dinossauro. Tem que dar uma estudada nesse negócio aí de dinossauro. Então, foi importante que você tenha feito isso. Você já percebeu, né? Mas é um animal pré-histórico. É que você viu o sauro no final e você diz... Ah, não, não, não. É que sauro... Quer dizer... Quem é que sabe o que quer dizer sauro? Sauro. Dinossauro. Tiranossauro. O que quer dizer sauro? Sauro quer dizer lagarto. É um lagarto. É porque eles eram répteis também, né? Os dinossauros todos eram répteis, tá? Mas nem todo répteo é um dinossauro. Mas tudo bem. Eu quero catalogar o plenossauro, que é uma coisa que todo mundo sabe o que é. Se eu sei que o monstro de Loclás, o pessoal achava que era um plenossauro, vocês já vão saber um pouco melhor do que eu estou falando, né? Bom, aí eu primeiro tenho que decidir, como vocês tiveram que decidir na fiscal, o que você vai guardar? Tá bom. Ah, eu quero guardar o nome, eu quero guardar onde ele foi encontrado, que ano ele foi reconhecido, blá, blá, blá. Tá certo? Só que aí, você disse assim também, olha. Mas eu não tenho só um, né? Eu tenho um monte. Não é verdade? Eu tenho um monte. Deixa eu ver se no de cá ele está... Deixa eu ver o que aconteceu com ele. Peraí. É, está tudo zoado. Então, eu tenho um monte, assim, né? Eu tenho vários que eu quero descrever. Tá certo? E aí, o que acontece nesse caso? Quando eu tenho um monte para descrever? Aí, eu já começo a ver que tem coisas recorrentes. Lungares em comum, às vezes. Ou, por exemplo, esses dois plenossauros aqui, talvez eles pertençam a uma mesma categoria. Então, você começa a ver que tem coisas que você quer interligar e você quer relacionar. Tá certo? Tá? Ó, você está vendo que ele está atacando meus... Né? Então, É... O que muita gente pensa, Né? Uma possível abordagem É pensar assim... Ah, isso podia ser uma tabela. Né? Eu poderia pegar uma tabela E poderia colocar todo mundo numa tabela. Não é verdade isso? É um tabelão E aí coloca as coisas. Vejam, Quando eu estou falando de tabela agora, Eu não estou mais preocupado Com o modelo conceitual. Eu estou preocupado Como eu vou guardar isso no raio do disco? E é isso que é o modelo lógico. Tá? E uma coisa importante que vocês têm que perceber comigo aqui, Que o modelo lógico ainda não está pensando muito no detalhe da implementação. Mas está pensando numa forma que eu vou guardar os dados. Tá certo? Então, uma tabela, por exemplo, Ela é boa para você guardar coisas Quando o esquema que você tem, ele é previsível. Mas aí a gente vai descobrir que tem casos, Por exemplo, Às vezes, E nessa nota fiscal, Algum de vocês podem ter se perguntado, Quando eu represento dados, Eu posso estar preocupado com o armazenamento dele, Mas eu também posso estar preocupado com o intercâmbio dele, Com a distribuição. Tá certo? E por que isso? Porque com o tempo, Na medida que as máquinas se tornaram interligadas, E que eu passo a trocar dados, O dado que eu tenho, Ele não serve só para eu guardar. Às vezes, eu quero mandar alguma coisa para alguém, Ou eu quero transmitir coisas pela internet, por exemplo. E aí eu começo a me preocupar com a distribuição. E aí eu vou descobrir, por exemplo, Que tem outros formatos, Como árvore, Não é? E aí eu vou falar um pouquinho depois, Lá na frente de XML, Eu tenho um formato como uma árvore, E este formato, Ele é bom, Para eu pegar tudo sobre aquele cara, Ou tudo sobre aquele plesiosauro, Ou, por exemplo, Tudo sobre uma nota fiscal, E botar num único pacote. E aí eu posso distribuir, Mandar isso aí. Isso é melhor do que uma tabela, Como a gente vai ver. Tá? Só que aí, Quando eu tenho vários caras desses assim, Né? Vários caras, É, 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 Vários Árvores, Várias árvores, Eu vou começar a descobrir Que tem coisas Que são comuns Entre as árvores. Certo? Ah, não, Peraí, Plesiosauro Dolicodeiros. Ah, os dois são Plesiosauro e Dolicodeiros. Putz, Se eles são da mesma espécie, Isso não tinha que estar no lugar central? Será que uma árvore é um negócio bom para isso? Lime Regis É uma região. Será que é bom eu usar Uma estrutura hierárquica Para guardar esse negócio? Ou Estados Unidos? Então eu digo, Pô, Árvore é legal. Vejam, Tudo isso que eu estou falando aqui, É um resumo Do que eu vou mostrar para vocês Que é a história Do que a gente chama De modelo lógico. Os caras começaram a pensar assim, Ah, eu quero guardar coisas no disco. Mas qual é a melhor forma? Será que é bom fazer uma tabela? Será que é bom fazer uma árvore? Tá certo? E aí entra o papo, Entra a conversa sobre Estruturado versus semi-estruturado E tem também o não estruturado Que eu vou falar daqui a pouco. Tá certo? Então o que é um estruturado? Estruturado é um modelo estrito. É quando você é bem rigoroso E você diz, Olha, A gente vai ver um modelo relacional hoje. Ele é um formato considerado estruturado. Ele é bem comportado. Ele é todo formatadozinho ali, E você tem que se comportar ali dentro, Não pode sair daquilo. Tá certo? Então, cada registro no formato estruturado Vai seguir o mesmo formato. Você já sabe exatamente o que você vai receber. Tá? Mas a gente vai ver que em várias aplicações, Isso não é necessariamente a melhor coisa. Tá? E aí surge o que a gente chama de formato semi-estruturado. O que é um formato semi-estruturado? Os dados podem ter estruturas variadas. Certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que Eu posso definir Um esquema geral Onde eu vou ter variações internas desse esquema geral. Geralmente a gente vai ver que dados em hierárquicos, Eles podem ser assim. Eu posso ter um ramo da minha árvore Que muda a depender do tipo que eu quero ir botando lá embaixo. Então eu vou ter hierarquias Com estruturas que podem variar dentro de um certo padrão. Certo? Então eu vou ter grupos de itens que compartilhem estrutura. Então o formato semi-estruturado Ele é uma espécie de coisa assim. Eu tenho alguma estrutura, Mas eu dou uma certa liberdade Por conta da necessidade. E aí depois tem os não estruturados. Texto livre, por exemplo. Você escreveu um documento no Word. Aquilo é um formato considerado não estruturado. Por quê? Porque você escreve, né? E o dado está todo ali dentro, Mas não está seguindo uma estrutura específica. As máquinas conseguem processar um pouco disso. A gente vai ver alguns exemplos desse tipo de coisa, Mas dá mais trabalho. Então quanto mais estruturados os dados, Mais simples é o processamento. Tá certo? O programa que vai processar esses dados, Ele vai ter menos trabalho Se ele tiver coisas mais estruturadas para mastigar. Certo? Então, exemplos de estruturado. Lista, tabela, matriz. Certo? É um tipo de dado estruturado. Não estruturado. Tá? Texto, imagem e som. Tá? São coisas que não tem uma estrutura específica. Você vai ter que interpretar. Em árvores e gráficos, A gente vai ver aqui que a gente considera semi-estruturados. A gente tem uma estrutura, Mas a gente tem uma certa liberdade de trabalho. Nisso aqui. Tá. Então agora, Esse recapitulando, É pra gente entender, A gente vai ligar isso que eu falei agora, Com o modelo lógico. Então lembrando, Nas aulas anteriores, Eu mostrei esse pipeline. Lembram dele? E a gente falou aqui, Sobre o modelo conceitual. Que é aquele que está voltado para o usuário. Certo? Aí depois, Então a gente falou do ER, E a gente falou de objetos, Em 1ML. Certo? Aí, Hoje, O nosso foco é, O modelo lógico. Tá? Então, É um modelo de dados de implementação. A gente, Já está pensando no armazenamento. Tá certo? Aqui, Eu falei independente de um SGBD particular, Mas eu diria o seguinte, Isso não está bem explicado nesse slide, Eu teria que explicar ele melhor. Ele depende, De um modelo de banco de dados já. Então a gente vai ver que a gente vai, Não é, Quando eu digo modelo particular, Eu não estou falando necessariamente, Numa marca de banco de dados. Mas eu estou falando, Numa certa decisão de modelo de armazenamento. Tá certo? Então, Modelo lógico. O que que é? A gente tem vários modelos lógicos, Que tem se, Que tem se difundido, Que tem se espalhado aí, Pelo mundo. Modelo relacional, Modelo hierárquico, Modelo de grafos. Note, Prestem bastante atenção, Porque tem gente que diz, Ah, mas isso parece a mesma coisa que você falou antes. Não é. Porque agora, Eu não estou mais falando assim, Do usuário, Da preocupação com o usuário. Eu estou preocupado com a forma como eu guardo os dados. Tá certo? Então, O modelo lógico, Ele vai ser importante, Porque ele vai permitir a separação da representação dos dados, Da implementação física. Então, O que a gente vai treinar aqui é o seguinte, Eu vou pensar como os dados vão ser guardados, É claro, Mas depois, Eu ainda vou, Passar para um outro negócio, Chamado modelo físico. Que eu vou mostrar, Que eu vou tomar certas decisões de implementação, Que podem, De alguma maneira, Modificar o modelo lógico. Então, O modelo lógico, Ele vai ser uma espécie de, É a forma como eu vejo como os dados são armazenados, Mas do ponto de vista da aplicação. Esse modelo é o que eu vou usar para conversar com o meu banco de dados. Então, É como se eu, Então, Por exemplo, Eu sou um programador, Tá certo? Então, Eu vou, Eu vou pensar a forma, Como essa, Como essa, Esses dados vão ser armazenados. Então, Eu decido, Por exemplo, Que isso vai ser uma lista. Tá certo? Então, Eu posso, Usar um modelo físico, Depois que vai ter lá, A lista graveada, Para armazenar isso. E no futuro, Eu posso ter uma melhoria desse sistema, E mudar essa lista encadeada, Para uma lista duplamente encadeada, Sem precisar mudar o programa. Porque para o programa, O modelo lógico, É a lista. Então, Ele está vendo a mesma estrutura, Ali em cima. Tá? Então, Basicamente, E algumas coisas inverteram aí, Tá? Então, Uma coisa interessante, É que, Isso que a gente está falando, Do modelo lógico, É uma coisa assim, Ó, Essa figura que o César fez aqui, É excelente, Para mostrar isso. O programa de computador, O programa que a gente faz, E o programa que vai interagir, Com o banco de dados, Ele vai ver, Ele vai acessar o banco de dados, Através de algum tipo de interface, Que a gente vai estudar mais para frente, Que são as queries, Tá? Ou uma API. Em alguns casos, Quando a gente fala de banco de documentos, Vocês vão ver que tem uma API. Então, Tem uma administração aqui em cima, Que é o que a gente chama de modelo lógico. Então, Aqui em cima, Eu penso tudo como lista, Sem precisar saber do detalhe físico da lista. Eu digo, Isso é uma lista. E eu interajo com aquele sistema, Pedindo para colocar coisas. Por exemplo, Eu peço para adicionar um item na lista. Tá? Aí vai ter um cara no meio, Que vai transformar isso, Numa estrutura de dados física. E aí, Depois a gente vai estudar, Que é o modelo físico. É como isso realmente vai ser lá no HD, No disco. Mas então, É importante vocês entenderem essa separação. O modelo lógico, Ele abstrai as estruturas, Através de operações, Etc. Sem precisar entrar no detalhe específico da implementação. Então, Isso vai ser importante, Por quê? Porque quando você faz uma aplicação, Você vai ter o cara, As empresas, Elas vão com frequência mudar, A forma como elas implementam as coisas. Tá certo? E eu não quero que a minha aplicação pare ou quebre, Porque ela não conseguiu acompanhar essa mudança. Tá certo? Por exemplo, Você mudou o tipo do banco de dados, A versão, O modelo. Então, Gradativamente, O modelo lógico, A ideia do modelo lógico, Ela foi importante, Porque ela permitiu que você pensasse como uma aplicação funcionaria, Por exemplo, O modelo relacional, E, Você pode ter várias versões, Vários tipos de banco de dados embaixo, Diferentes, E você pode manter essa aplicação funcionando. Tá? Então, Quais são os modelos que foram se difundindo e espalhando? Aqui são uma, Uma, Um overview de vários modelos, Né? Se você entrar em, Em algumas referências, Você vai ver várias, Não tem uma, Uma, Uma referência unificada para falar sobre o modelo lógico, Mas, Por exemplo, Essa referência aqui está mostrando, Você pode ter, Um modelo hierárquico, Que a gente vai olhar, Você pode ter, Ou o que eles chamam de flat file, Que é você guardar em arquivo, Sem pensar em uma estrutura específica, Modelo relacional, Que a gente vai aprofundar hoje, Modelo orientado a objeto, Tá certo? Que a gente também vai falar um pouco dele, E, Modelo de rede, Ou de grafos, Tá certo? Então, Por exemplo, Suponha que você tem, É, Eu acho que o de cá agora está melhor nessa parte, Porque ele não está, Danificado, Voltando a esse modelo lá da, Da fichinha, Que eu quero guardar, Então, Peraí, Antes de chegar nisso, Vamos, Vamos trabalhar, Voltar para o exercício que vocês fizeram, Tá certo? Da nota fiscal, Vamos pensar, Em quais seriam as diferentes maneiras, De eu guardar essa nota fiscal, Num banco de dados, Tá certo? Tudo bem? Vamos fazer isso no modelo lógico, Ok? Então, A gente vai fazer o seguinte agora, Eu vou copiar esse carinha aqui, Ah, A figura não veio, Foi isso? Vou ver, Vê, Pronto, Ah não, Errei, Errei não, Pronto, Ok, Então agora, Eu vou fazer assim, Ó, Eu esqueci como é que era, Foi esse negócio, Eu esqueci como é que era, Eu esqueci como é que era, Bom, Então o que a gente vai fazer agora, É que a gente vai pensar, Em algumas estruturas, Para representar isso aqui, Tá? Para representar essa nota aqui, Tudo bem? Então vamos ver, O que que vocês fizeram, Como é que vocês pensaram isso aí, Me diz aí, Tu de camisa azul, Como é teu nome? É, João, João, Como foi que você pensou isso aqui? Não? João, João, Ficou viajando? Quem mais? Lá no canto, Extremo esquerdo, Como é teu nome? Vitor, Como foi que você pensou isso aí, Vitor? Não, Né? Nossa, O negócio tá difícil aqui, Deixa eu ver, Ah, Quem, 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 Tu que tá aqui na frente, Como é teu nome? José Renato, Vamos lá, José, Você fez uma lista? E aí, Como é que teria a lista? Teria o que? O número da nota, É isso? O código? Então vamos pensar uma lista assim, Né? Como se fosse, Uma lista aqui assim, Né? Uma coisa assim? Aí seria o código, A data, O valor, A data, O valor, Aí eu coloquei um link na lista, Tipo, Detail do comprador, E abri uma sub-lista, Com o nome, Espeito e endereço, Ah, Você teve que colocar aqui, Uma referência, Uma referência, A um camaradinha, Que seria um sub aqui, Né? Que você tá chamando esse cara de comprador, É isso? Vamos chamar ele de comprador, Né? E aí você disse assim, Aqui você vai ter o que? O nome, O CPF, E o endereço, E o que você tá me dizendo, É que você criou aqui, Nesse, Nesse carinha aqui, Um, Você criou nesse carinha aqui, Um item aqui, Pra dizer, Isso aqui é o comprador, É isso? E aí você liga esse cara, A esse cara aqui, É uma coisa assim? Isso. E por que você fez isso? Você coloca os dados do comprador, Todo mesmo lugar, Muito bem. Essa sua intuição, É uma das coisas muito importantes, Que a gente vai tratar em bancos de dados. E aqui eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, Vocês estão vendo que a gente tá tomando decisões? Que quando a gente fez o modelo conceitual, A gente não toma, Não interessa. Mas agora, No modelo lógico, A gente precisa pensar. Tá certo? E o que mais? Como é que você fez com os itens? Aí eu cheguei de detalhes do produto, É a mesma ideia do comprador, E pra cada item, Eu tenho uma, Um sublistas, É, O nome do item, Né? O que a gente tá comprando, A quantidade, E o valor? Tá, Então você tem uma sublista aqui, Né? Você tem um camaradinho aqui, Vamos chamar, De item, Né? Vamos chamar de item, Aí você tem o que? O nome? O nome, A quantidade, O contrato, E o valor? Ah, Pera aí que eu, Essa interface aqui, Ela tem um botãozinho, Que quando você aperta o botãozinho, Ele apaga. O nome, E o valor, E o valor, E o valor, E o valor, Legal, E aí você pensou isso aqui, Né? Nome, A quantidade, E o valor, E aí você fez o que? Você botou lá em cima, Mais um caretinha, Que seria, O caretinha que ia ligar, Com esses itens aqui, É isso? Teria o item aqui, Tá, O negócio é que eu vou ter vários itens desse, Né? Você pode colocar uma lista, Um item ali de cima, E apontar lista de itens, E cada um aponta por esse item, Então, Você pode ter uma lista, Lista de itens, Ah, Você vai fazer o item, Apontar para esse cara, É, Então, Na verdade, Você vai fazer o contrário, Você vai fazer, Esse cara, Tem uma espécie de ponteiro, Para dizer assim, Eu sou o item, Desse cara, Por exemplo, É isso? E aí eu teria mais um item, Desse aqui assim também? E aí esse item também aponta, E diz, Eu sou o item desse cara? Uma coisa assim? Tá, Faz sentido, Então aí eu não precisaria ter, Eu não precisaria ter, Esse careta aqui, É isso? Eu terminaria só aqui no comprador, É assim? Ah, Eu fiz de verde, Tudo bem, Fica de verde, Eu terminaria só no comprador, Né? Eu acho que eu consigo fazer isso aqui também, Deixa eu ver, Se ele volta, Ah, Ele volta, Legal, Legal, É isso? Quem foi, Como é teu nome mesmo? Hã? Quem foi que fez que nem o José Renato, Ou parecido? Levanta a mão, Alguns, Quem fez diferente, Como é que fez? Me diz aí, Uma outra forma de fazer isso, Hã? Lista ligada com o struct, O struct é mais ou menos isso aí também, Não é? Quer dizer assim, Uma outra forma de desenhar isso aí, Você ir fazendo, Mas aí, Peraí, Aí, Vamos supor, A primeira struct seria como aquela lá de cima? De preto? Não? Ah, Eu acho que eu sei como é que você está pensando, Como é teu nome mesmo? Paulo, Vamos lá, Eu acho que você está pensando assim, Você está pensando que nem os meus colegas, De, De bancos de dados, Deixa eu ver se eu consigo, Eu acho que eu vou apresentar isso aqui, A próxima aula, Eu tenho que me lembrar de trazer o mouse, Não tem nenhum perdido com mouse aí não, Então, Vamos lá, Oi, É, Oh, Essa sala hoje está assim, A galera tem de tudo, O que mais? O que mais você quer? É, É, É isso aí, No mouse, Bom, É porque senão eu fico toda hora, Tendo que, Oh, Eu tenho mouse igual, Esse é bom esse mouse, Acho que eu vou roubar esse mouse, Bom, Deixa eu usar alguma coisa para ser péssimo, Porque essa, 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 Essa mesa, Ela é transparente, Aí o mouse fica doidão com ela, Pronto, Agora sim, Agora, Agora, That's what I'm talking about, É porque esse negócio, Ele foi meio feito para usar, Ganeta meio mouse, Assim, Ele não funciona muito bem, Só com a caneta, Quando você está chamando de strut, Vamos ver se eu entendi direito, Ah, Ele vai lá e pega a figura também, Esse miserável, É que eu não, É, Ele está meio doido, Né, Está mesmo, Ah, Ele deve ter, Ele está mais largo, Tudo bem, A vida é assim, Acertei em cheio, É isso? É, Ou acertei em cheio, Ou sei lá, Ah não, Ele tem duas camadas, Está um negócio meio doido, Né, Está bem doido isso, Está bem doido, É que eu acho que ele está por cima do outro, Sei lá, Ah, Tudo bem, Vamos lá, Paula, Vamos lá, Paula, Ah, Eu acho que tem um outro, Ah, Tem um outro em voz, Por baixo desse, Que coisa doida, Ah, Muito doido isso, Agora, Vamos lá, Paula, Você então disse assim, Olha, Eu quero fazer assim, Vamos ver se eu entendi o que você chama de struct, Tá, O que eu estou entendendo que você chama de struct, É como se você tivesse um cara principal, Vamos botar na cor que eu botei o destaque aqui, Como se fosse assim, Invoice, Certo? Aí você abre uma chave aqui assim, É como se fosse uma estrutura aqui, Onde você vai botar Invoice, É isso? É? Aí eu boto, Por exemplo, Aqui dentro o que? O código, Não, É, Ah não, Espera aí, Esse negócio está mal posicionado, Na verdade, Esse aqui é mais para baixo, É isso aqui, Sim, Aí eu tenho o que? O código, É isso? É, Vamos chamar esse negócio de Invoice, De código, Tá, E aí? A data, Quantidade, Espera aí, Mas aí você já entrou no item, Eu estou no Invoice ainda, Né? Esse negócio que você está falando do item, Não é uma substrutura? Mas você tinha que, Ó, Eu estou imaginando assim, Tem as coisas que tem um só na nota inteira, E tem as coisas que aí você vai detalhando na subnota, Dentro da nota, Não tem? Não tem isso? Tem, Né? Hã? Aí eu tenho aqui, Olha, Não, Espera aí, Espera aí, O repete tudo, Mas assim, Ó, Vamos ver se vocês concordam, Eu teria que ter aqui, O total da nota, O valor da nota, Né? Tudo bem? Que a gente destacou ali, Certo? E vamos botar, Agora tem o, O cliente, Vamos chamar de cliente, Só que o cliente, Pelo que eu estou entendendo, Se você está usando o Struct, Tá? Se você está usando o Struct, É um outro cara, Que você vai abrir aqui, Não é isso? Uma substrutura, Foi assim que você pensou ou não? Ah, Melhor, Né? Aí tem, Sei lá, O nome do cliente, Vamos botar as coisas que o, José, Renato fez, Você botou o que? O nome, O CPF, E o endereço, Vamos botar só para seguir a mesma estrutura, Que o José Renato fez, Então, Isso aqui é uma espécie de substrutura, Não é isso? E o item, Como é que você fez? Porque eu tenho que ter vários itens, Para um invoice, Não tenho? E aí? Como é que você faz? Você pensa no array de item, Vamos usar um freestyle aqui, Vamos botar um colchete aqui assim, Dizendo que isso é um array, Certo? Tudo bem? E aí a gente põe o que para cada item? O preço, Vamos botar o código, O nome dele, O nome, Como ele fez ali, O nome do item, O preço, E a quantidade, E a quantidade, Aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, Gente, Vocês acham, Que a forma de guardar esse cara, Que a gente acabou de fazer aqui, É igual a forma de guardar o outro? Hã? Vocês estão vendo que a gente conseguiu pensar duas formas diferentes de guardar? Estão vendo? São duas formas diferentes? Uma a gente pensou como se fosse, O José Renato chamou de listas, Mas eu chamaria de tabelas, Porque para mim isso, Você não acha que parece mais com uma tabela do que com uma lista? Porque na verdade é assim, Por que eu chamaria de tabela? Porque quando você colocar o segundo ou o terceiro, Ele vai formando uma tabelinha, Então parece mais com uma tabela, Aí você foi pegando as tabelas e foi ligando, Quase pensando em arquivos separados que você vai ligando, Já o outro jeito é uma hierarquia, Eu vou pôr uma coisa dentro da outra, E a coisa mais interessante quando a gente fala de modelo lógico, Está certo? É que nunca se chegou a um consenso, na verdade, De qual é a melhor forma, Esse é um debate até hoje, Então, por exemplo, Tem um modelo chamado modelo relacional, Que a gente vai estudar hoje, Que ele é baseado em tabelas, É um pouco esse jeito aí, Você vai criando, você vai segmentando em tabelas, E aí você vai ligando esses carinhas, É uma forma de fazer a coisa, Está certo? Então o modelo relacional, Ele se baseia nessa ideia, De que você pode colocar as coisas em tabelas, Mas tem um modelo, por exemplo, Que a gente estudou conceitualmente, Que é o modelo orientado a objetos, Que também se transformou hoje em dia, No modelo físico, Lógico, Então você consegue guardar as coisas como objetos, Só que os objetos, Eles se parecem mais com o quê? Com a segunda forma, Vocês não conseguem pensar aquela segunda forma, Como se fossem objetos? Não é? É como se eu tivesse um objeto, Aí eu tenho uma propriedade desse objeto, Que é de outra classe, Então é um outro objeto, Então vocês vão descobrir que os objetos, Todos eles são hierarquias, Eles são árvores, na verdade, Tá? Então, E os objetos também, Eles foram importantes, Porque a gente começa a ter bancos de dados, Que você quer guardar umas coisas mais complicadas, E aí os caras começaram a dizer, Ah, essas coisas complicadas, Você quer guardar, A tabela não é boa, Tá? E aí, Existe um negócio chamado BDO, Que é banco de dados de objetos, Onde você guarda o objeto, Num modelo lógico, Tá? Mas tem também um modelo hierárquico, Que é esse que a gente acabou de pensar também, Oi? Oi? Na camada, Na camada, Mais lá, A gente tem, Você pode implementar, A gente tem, Sim, Ou seja, Veja só, Você pode pensar conceitualmente, De um jeito, E na hora de guardar um modelo lógico, Você converte para um outro modelo, Tá certo? E a gente vai fazer isso aqui, Porque a gente vai ver, Que o modelo relacional, É o mais popular, O mais bem sucedido, Então a gente vai aprender, A guardar coisas, No modelo relacional, Certo? Tá? Então, Sim, Você pode fazer isso, E a gente faz isso muito, Rotineiramente, Tá certo? Então, O modelo hierárquico, Você guarda as coisas no disco, Como se fosse uma árvore, Tá certo? Você guarda árvores de coisas, O XML, Que é um formato, Que a gente vai aprender aqui, Ele é assim, Você guarda no disco, Como se fosse uma árvore, Existe um outro formato, Chamado JSON, Olha o JSON, Como é que ele é, Ele é bem parecido, Com essa segunda solução, Que a gente deu para a nota fiscal, Ele é uma hierarquia mesmo, Ele é uma mistura entre objeto, E modelo hierárquico, Tem bancos de dados de documento, Como o Mongo, E se a gente tiver oportunidade, A gente vai falar um pouquinho do Mongo aqui, Que ele guarda assim, Ele guarda como se fosse um documento, Tá? Tem um modelo chamado grafos, Tá? Que a gente também vai ver, O grafo, Ele já é bem diferente, O grafo, Ele, Ele, Ele faz o que? Ele, Pensa como se fossem nós, E esses nós, Podem ter propriedades dentro deles, E você pode interligar esses nós, Os bancos de dados de gráficos modernos, Eles também tiveram um representante no passado, Que chamava de bancos de dados de redes, Então as redes eram assim, Você tinha, Você pensava os dados como coisas interligadas, Se vocês fizeram um esforço, Vocês vão conseguir pegar, Aquele, Cara que vocês, Que vocês fizeram, Aquele modelo que vocês fizeram, E representar como uma rede, Tá? Esse modelo da nota fiscal, Você consegue pensar a nota fiscal como uma rede, Porque você consegue pensar, A nota fiscal é um nó, O item é um nó, O fornecedor, O cliente é um nó, E aí você sai ligando os nós, Tá? Então você consegue fazer várias coisas, Com gráficos também, Tá? Você consegue representar, Né? Modelos complexos, Usando gráficos, Tem um modelo chamado, Chave valor, Que é o modelo de gráficos, De armazenamento, Mais estupidamente simples, Mas que está se tornando muito popular, Por exemplo, Tem um banco de dados, Chamado Dynamo, Da Amazon, Que ele é assim, O que que ele tem? Nada, Você só tem uma chave, E um valor, Que pode ser qualquer coisa, Que eu acho que até 64k, Sei lá, Aí você dá uma chave, Dá um valor, E manda guardar, Aí na hora de buscar, Você dá a chave, E puxa o valor, E você que se vira, Para interpretar o que tem lá dentro, Tá? Então isso é para dar uma, Introdução para vocês, Para o que a gente vai ver agora, Que é o banco, Que é o modelo, O modelo lógico, Relacional, Tá certo? A gente vai falar do modelo lógico, Relacional agora, Oi? Em todas as contas, Do modelo de gráfico, Sim, Qual é o resultado, De forma específica, É, Não, Você tem, Você, Imagina, Por exemplo, Que eu poderia ter, Algum tipo de registro, Algum tipo de armazenamento, Onde eu guardo, Tudo que tem dentro de um nó, Tá certo? Tá? A gente vai evoluir muito, Na discussão, De como eu guardo os dados, Porque assim, Pelo que você aprendeu até agora, De arquivos, Em linguagem C, Outras coisas, Às vezes é difícil para você pensar, Porque você pensa assim, Ah, Mas se eu tiver um registro, Num formato padrão, Como é que eu vou fazer as tabelas, Para guardar os nós, Por exemplo? Mas não tem tabela, Não tem registro padrão, Porque o grafo, Como a gente vai ver, Ele é semi-estruturado, Ele é muito parecido com árvore, O modelo hierárquico, O XML, Ele é guardado, De uma forma diferente, Porque ele é uma árvore, Que vai se expandindo, Para baixo, Então você não tem um jeito, De fazer um registro padrão, Para ele, É por isso que ele é meio chamado, Ele é chamado semi-estruturado, Está certo? Então isso pode ser guardado, De várias maneiras, Por exemplo, Você pode guardar até textualmente, Se você quiser, Em alguns bancos de dados, Guardam mesmo a estrutura textual, Da árvore, Por exemplo, Tem um banco de dados que faz isso, Você entendeu? Guardam o textão, Pá, JSON, Por exemplo, Que é um formato que é, É escrito em linguagem, Você guarda o texto, Às vezes, Ah, Mas e depois não fica ineficiente? Aí depois, Tem técnicas que a gente vai ver, Para indexar e achar as coisas rapidamente, Você entendeu? Mas às vezes, Vale a pena gastar espaço, Dane-se, Porque tem HD à vontade, Você entendeu? Lembra do dilema que a gente falou, Lá no início do curso? Que o espaço de armazenamento, Ele está crescendo, Então hoje em dia, Não é um problema, Ah, Eu consigo guardar no HD? Consegue, Não é um problema, Eu consigo, Não é mais problema isso, O problema agora é o processamento desse negócio, Então às vezes, Vamos dar desse, Quer saber? Dane-se, Eu guardo tudo, Pá, Como um texto, Por exemplo, E aí depois eu vou ter várias formas de indexar, E a gente vai estudar isso aqui, Você entendeu? Outras perguntas? Bom, Dane-se, Obrigado.